Boa tarde, então, internacionalistas, aula número 8 de História das Relações Internacionais B. Hoje, então, o título da aula é Wilson e o Tratado de Versalhes. A partir de hoje, então, da aula número 8, aula número 9, aula número 10 e da aula número 11, começa um ciclo de temas ligados ao período entre guerras, ou seja, de 1919 a 1939. Na aula de hoje, vamos falar o Wilson e o Tratado de Versalhes. Essa disciplina faz diálogo muito com a disciplina de Teoria das Relações Internacionais A, que é aquele outro professor simpático de sexta-feira. E na aula da semana que vem, falaremos sobre a Revolução Russa. Na aula número 10, trataremos a respeito da ascensão do nazismo. E na aula número 11, falaremos sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu quero tratar com vocês, na aula número 11, a respeito, principalmente, a respeito do apaziguamento francês e o apaziguamento britânico em relação à Alemanha nazista, à Alemanha de Hitler. Nós vamos tratar, evidentemente, de um episódio que marca esse apaziguamento, que é o Acordo de Munique de 1938. Eu quero falar a respeito desse episódio dramático, pitoresco, que foi o Acordo de Munique de 1938, que cedeu a região dos Sudetos da Tchecoslováquia para a Alemanha. É evidente que vocês devem saber que também Hitler exigiu que Danzig, que pertencia à Polônia, também fosse devolvido para a Alemanha. A Danzig pertencia à Polônia. E é claro que tanto França quanto a Inglaterra foram contra essa proposta plebiscitária. A mesma ideia que foi aplicada aos Sudetos da Tchecoslováquia, que o Hitler queria aplicar em relação a Danzig na Polônia. Mas, enfim, como vocês sabem, 1º de setembro de 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, com a invasão do exército alemão no território polonês. Então, na 12ª, 13ª e 14ª aula, nós trataremos a respeito da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos essa aula de hoje, 8, período entre guerras com o uso do Tratado de Versalhes. Aula número 9, vamos falar sobre a Revolução Russa de 1917. Mas nós vamos falar um pouquinho do período tanto do governo do Lênin e depois, é claro, a sucessão do Stalin, que vem a ser o sucessor do Lênin. Não sei se vocês sabem, Lênin não queria que Stalin fosse seu sucessor. Se ele não queria, pelo menos era uma das pessoas que ele não desejava que fosse o sucessor dele. Vamos falar depois, então, na aula número 10, a respeito da ascensão do nazismo. Vários textos, várias ideias para a gente tratar a respeito disso, as motivações, por que Hitler ascendeu o poder. Depois falar, então, na aula seguinte, sobre o apaziguamento francês e britânico, tratando em específico sobre o Acordo de Munique. Dito isso, pessoal, hoje a indicação literária, a sugestão literária, é um livro que eu comprei nesse ano, do Alexandre Verzignazi. O livro chama-se Crash, uma breve história da economia. É um livro bastante engraçado, ele trata a economia de uma forma bastante engraçada. O autor é jornalista e diretor da redação da revista Superinteressante. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti em 2012 e ganhou por quatro vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. Ele escreve de uma forma bastante jornalística, relacionando a economia com diversas situações históricas relativas à economia. O livro é muito gostoso de ler, faço essa indicação dessa obra, porque em um determinado momento, quando nós fomos falar sobre a ascensão do nazismo, eu vou tratar a respeito da crise de 1929. Embora, acredito eu que o professor Bruno Handler já deve ter tratado a respeito da crise de 1929 na disciplina de economia política internacional. Correto? Sim? Então, de qualquer forma, eu faço algumas pinceladas a respeito da crise de 1929 e o impacto da crise de 1929, principalmente na Alemanha. Bom, pessoal, texto reflexivo da aula de hoje. Osso e o Tratado de Versalhes é o título da aula. Vamos, então, ao texto reflexivo da aula de hoje. Presta atenção. A Alemanha foi a única responsável pela Primeira Guerra Mundial? A decisão de punir a Alemanha foi correta pelas potências vencedoras França e Inglaterra? Será que o apaziguamento francês e inglês da década de 30 não foi um reconhecimento das falhas de Versalhes? Hitler foi um produto das circunstâncias? Pensemos no comportamento americano após a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Os Estados Unidos consideravam a problemática das reparações após a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, a economia alemã não conseguiu se recuperar durante muito tempo, o que culminou com a ascensão de Hitler. Com isso, os americanos e até certo ponto os britânicos defendiam uma renúncia às reparações, a fim de permitir que os alemães se recuperassem economicamente. Vejam, pessoal, se na Primeira Guerra Mundial houve uma retaliação, uma punição, principalmente do ponto de vista econômico, para a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos praticamente assumem o papel de protagonista para que não ocorresse os mesmos fatos que ocorreram em relação ao fim da Primeira Guerra Mundial e em relação ao Tratar de Versalhes. Veja que, então, a postura foi totalmente diferente da postura do fim da Primeira Guerra Mundial para o fim da Segunda Guerra Mundial. Para facilitar, então, aquela ascensão econômica do fim da Segunda Guerra Mundial, o então secretário dos Estados Unidos, George Marshall, encomendou, em 1947, a preparação de um plano para reativar a economia europeia. Até 1952, os Estados Unidos disponibilizaram aos países europeus e ocidentais 12,4 bilhões de dólares. Mais de 10% dessa soma foi para a Alemanha ocidental. Quais eram as razões apresentadas por Hitler quando ascendeu ao poder? Reparar as injustiças de Versalhes. Dívidas impagáveis, crise econômica acentuada a partir da crise de 1929. Vejamos alguns pontos do Tratado de Versalhes, só para trazer à luz o discurso de Hitler que o levou ao poder. Vamos lá. Do ponto de vista territorial, a Alemanha sofreu punições territoriais severas no Tratado de Versalhes. O país perdeu 13%, 13% de todo o seu território e 10% de sua população. Vejam lá alguns dados para vocês terem ideia. A Alemanha foi obrigada a devolver Alsace e Lorena para os franceses. Essa região havia sido tomada pela Alemanha ao final da Guerra Franco-Prussiana. Vocês devem se lembrar que eu comentei a respeito disso. Eubi, Malmedy e Norisne foram entregues aos belgas. A região de Sarri tornou-se domínio internacional e sua zona carbonífera passou a ser dominada pelos franceses. Foi criado um corredor polonês que separava a Alemanha da Prússia Oriental. Danzig tornou-se uma cidade livre, controlada pela Liga das Nações. Menemel foi entregue à Lituânia. Schoemeswig foi entregue à Dinamarca. Além disso, os alemães também tiveram de aceitar os seguintes termos. A Áustria ficou proibida de unificar-se com a Alemanha. Os sudetos, antigo território austríaco, foram transferidos para a Tchecoslováquia. E os alemães perderam todos os seus domínios coloniais. Pessoal, isso em termos de território. Militares. Além das punições territoriais, britânicos e principalmente os franceses procuraram neutralizar a força militar da Alemanha, de forma a equilibrar a balança de força na Europa Ocidental e evitar que um novo conflito acontecesse. Quais foram, então, pessoal, as principais imposições militares aos alemães? Proibição de promover recrutamento militar, proibição de ter mais que 100 mil soldados, proibição de ter marinha de guerra, proibição de ter aviação de guerra, proibição de ter tanques de guerra e artilharia pesada, a região da Alemanha deveria permanecer desmilitarizada e as construções militares existentes nela demolidas. E, além disso, pessoal, outro dado importante, as questões militares também foram obrigadas a destruírem 6 milhões de rifles, 15 mil aviões e 130 mil metralhadoras. Bom, se isso não está suficiente, vamos para o aspecto financeiro. Um dos termos mais controversos do Tratado de Versalhes foi a indenização de guerra cobrada dos alemães. Os termos dos tratados estipularam que os alemães deveriam pagar cerca de 20 bilhões de marcos alemães em ouro. Repito, em ouro, em valores da época. Esse valor deveria ser pago até abril de 1921. Mas depois, franceses e britânicos passaram a exigir mais de 200 bilhões de marcos também. Então, a última parcela da imunização referente à Primeira Guerra foi paga, curiosamente, pessoal, em 2010. Em 2010, em questões econômicas e financeiras, os alemães tiveram de ceder 2 milhões de toneladas de navios mercantes, 5 mil locomotivas, 136 mil vagões e 24 milhões de toneladas de carvão. Pergunta que não quer calar. Essas imposições, do ponto de vista territorial, do ponto de vista militar, do ponto de vista financeiro, foram ou não foram humilhantes? Foi ou não foi uma paz punitiva? Será que Hitler foi, então, produto das circunstâncias dessa época, desse contexto histórico? E a minha pergunta que não quer calar. O Tratado de Versalhes, então, foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Pessoal, eu queria ouvi-los para a gente começar a aula falando, então, a respeito de Wilson e o Tratado de Versalhes. Eu gostaria de ouvi-los um pouco a respeito desses questionamentos, desse texto reflexivo que eu levantei aqui, pessoal. Ninguém, pessoal? Tímidos? Professor, na prática... Aí, João. Vamos lá, João. Na prática, quantos desses pontos foram... Quantos dos pontos do Tratado de Versalhes foram... Como é que é a palavra... Tipo, foram efetivamente impostos ao longo do tempo? Porque a Alemanha, principalmente na década de 30, passou a descumprir os termos e... No máximo, eles tomavam uma nota de repúdio. Mas, praticamente, João, durante toda a década de 20, a Alemanha, é claro, evidentemente, no início, ela criticou, questionou todas as exigências do Tratado de Versalhes. Mas, depois, eles começaram a aceitar e a pagar, efetivamente, do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista militar, foi, evidentemente, muito efetivo, todos os pontos. E, principalmente, o aspecto que foi muito mais pontual e foi bastante draconiano, foi do ponto de vista territorial. Do ponto de vista territorial, foi, de fato, o mais forte das imposições. Mas, do ponto de vista militar, ao longo da década de 20, já de 30, já foram sendo descumpridos. Evidentemente, o órgão que era responsável por fiscalizar a questão do rearmamento alemão não fiscalizava. Foi praticamente inoperante nesse sentido. E, um outro ponto também que eu acho importante destacar, João, internacionalistas, é a não participação dos americanos. A não participação dos americanos na Liga das Nações foi um ponto que, de fato, não fez a Liga das Nações funcionar e, talvez, não fiscalizar esse ressentimento, essa retaliação alemã em relação ao Tratado de Versalhes. Depois eu deixo disponível, sim, Mayara, esse texto que acabei de ler para vocês. Tudo bem, João, internacionalistas? Ficou claro? Então, podemos dividir do aspecto territorial. Foi positivo, de fato, todos os pontos. A Alemanha foi obrigada a cumprir todos os pontos. E, de fato, ali foi bastante rigoroso, bastante draconiano. Do ponto de vista financeiro, durante praticamente a década de 20, que você vê, até 2010 pagou essas dívidas, e do ponto de vista militar, que ali houve um pouquinho mais de... não houve tanta fiscalização, e a Alemanha, já no final da década de 20, início de 30, já foi descumprindo praticamente todos os pontos. todos os pontos. Mas o que dizia Hitler internacionalmente e nacionalmente, para a população alemã e para fora da Alemanha? De que ele tinha que reparar as injustiças de Versalhes. Então, a gente pode pensar um ponto. Hitler, então, através de seus discursos retóricos e principalmente manipuladores, ele dizia o seguinte, olha, precisamos reparar as injustiças de Versalhes. E isso, de certa forma, era visto com bons olhos pelos ingleses e franceses, que reconheciam já na década de 30 que cometeram equívocos no Tratado de Versalhes, que cometeram, de fato, vários equívocos no Tratado de Versalhes. Então, eu parto da hipótese, e depois eu vou tratar isso com vocês, quando nós fomos falar a respeito da ascensão do nazismo e da própria condução da política externa alemã de Hitler, o apazigulamento francês-inglês. Na verdade, o apazigulamento francês-inglês nada mais foi do que o reconhecimento de que eles erraram no Tratado de Versalhes, de que eles tinham cometido, não posso falar aqui, já que está gravando, mas que eles tinham feito uma grande M nas decisões que eles tomaram em Versalhes. De fato, tinham feito pontos totalmente humilhantes, não só para o Estado alemão, quanto para a população alemã. E o Hitler soube usar muito bem isso, para ganhar popularidade, chegar a ser primeiro-ministro, e, de fato, depois ficar com os dois postos, de chefe de Estado e chefe de governo dentro da Alemanha. Mas veja que coisa engraçada, ele utilizava a seguinte expressão, precisamos reparar as injustiças de Versalhes. Alguém tinha levantado a mão para comentar? Acho que foi o Luíde, né? O Luíde? Opa, professor. Não, eu ia... É que, na verdade, você acabou comentando. É que foi o que o João falou, que, enfim, na década de 30, esses aspectos começaram a ser desrespeitados e tal. Eu só ia comentar que, no início, eles respeitaram certinho e tal, depois que começou a crescer esse sentimento de ódio dentro da Alemanha, e que eles começaram a quebrar, aos poucos, no pacto, digamos assim. Maravilha. Muito bem, Luíde. Perfeito. Mais algum comentário, pessoal? Vamos fazer o seguinte, que eu utilizei também na disciplina de teoria das relações internacionais. Eu comecei com o vídeo e depois eu expliquei. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Vamos assistir um vídeo de mais ou menos 15 minutos de duração. Um vídeo bastante interessante. Mas não durma. A voz do professor é bastante sonolenta. Eu achei, pelo menos. Mas eu gostei. Eu gostei do vídeo. Espero que vocês gostem também. Mas o cara falando aí bem devagarzinho, né? Mas vamos lá. Para brincadeiras à parte, vamos lá. Está abrindo. Vamos lá assistir, então, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes, que é o tema desse vídeo aqui. E o que é o Tratado de Versalhes, para a gente já abrir conceituando, para toda a conversa que vier depois orbitar isso aí. O Tratado de Versalhes é um documento, é um acordo que foi assinado pelos países depois da Primeira Guerra Mundial. E o conteúdo desse tratado, ele versa a respeito da situação da Alemanha e de como tratar a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E há quem diga, e essas pessoas que dizem estão absolutamente corretas quando afirmam isso, que a semente do que vai vir a ser a Segunda Guerra Mundial surgiu já no Tratado de Versalhes. Ou seja, aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial surgiu logo depois da Primeira. Tanto que existem linhas teóricas na história que apontam o fato de que não houveram duas guerras, mas sim uma guerra só, com um intervalo de alguns anos no meio. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945, envolvendo praticamente os mesmos lados, embora um contexto um pouco diferente. Deixa eu até te mostrar aqui um livro que defende essa tese, até interessante tem caso esse livro, que se chama, o nome desse livro é Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária. Daí o subtítulo aqui embaixo é A Inglaterra perdeu o seu império, o Ocidente perdeu o mundo. Esse livro aqui é um dos livros que vai abordar, deixa eu tirar ele daqui pra não derrubar ele. Esse aqui é um dos livros que vai abordar a Primeira e a Segunda Guerra como uma guerra só, com um intervalo, um recreio, geopolítico ali no meio, e que a Segunda Guerra é produto de uma série de atrapalhadas da Inglaterra, na forma como ela se comunica e a forma como ela faz as tratativas com a Alemanha, e também demonstra como a semente da Segunda Guerra Mundial, a forma como se conduziu o final da Primeira Guerra Mundial, sobretudo o Tratado de Versalhes. Então vamos falar um pouquinho do Tratado de Versalhes, depois eu volto a falar um pouquinho desse contexto de Primeira e Segunda Guerra Mundial relacionadas. A primeira coisa que aparece no Tratado de Versalhes, Versalhes porque foi assinado lá no... A gente está falando do Palácio de Versalhes, na França, a gente está falando dos acordos que tiveram depois da Primeira Guerra Mundial. Aí eu já aproveito pra indicar um outro livro pra ti, se tu gosta desse assunto, que se chama Paz em Paris. Esse livro tem um tamanho um pouco maior, mas o livro se chama Paz em Paris, que trata, que é da Margaret Macmillan, acho que pegou aí, né? E esse livro aqui, ele é interessante por quê? Deixa eu te mostrar aqui só o índice dele pra tu entender por que ele é interessante. Eu vou falar do assunto. Relaxa, tô te dando umas dicas aí, isso é bem importante. Aqui, ó. Esse livro ele vai falar a respeito de uma série de pontos que apareceram, não sei se tu consegue enxergar aí. Opa. Ele vai falar de vários casos de como foi estabelecida a paz depois da Primeira Guerra Mundial e sobre tratados que falaram sobre Romênia, Iugoslávia, Alemanha, Turquia, Áustria, e assim por diante, Áustria, Hungria, e assim por diante. Então, por que esse livro aqui é interessante? Porque ele vai passar um panorama geopolítico de tudo que foi combinado depois da Primeira Guerra Mundial e de todos os efeitos para o que virá depois da Primeira Guerra Mundial e um dos efeitos, logicamente, é a Segunda Guerra Mundial porque a Primeira Guerra Mundial não terminou de uma maneira adequada o que produziu o cenário para uma Segunda Guerra. E um dos pontos desse livro, logicamente, é o Tratado de Versalhes e o Tratado de Versalhes é fundamental por quê? Porque ele coloca a responsabilidade da Primeira Guerra Mundial sobre as costas da Alemanha, sendo que uma guerra nunca é responsabilidade de um país só. Então ele vai atirar a culpa da guerra, para usar um termo mais pesado, sobre as costas da Alemanha e não sobre um contexto mundial de uma corrida imperialista por colônias, de uma corrida para conquistar mercados, para vender manufaturados, onde a Inglaterra também foi preponderante para a ocorrência dessa guerra. Mas, contrariamente a isso, vai acontecer o que acontece depois de todas as guerras. Quem perde a guerra paga a conta, quem ganha a guerra conta a história. Isso é um fator fundamental de todas as guerras. A própria noção de bem e de mal é construída depois da guerra por quem ganha ela. Então, tu vai contar a história com um dado olhar onde tu é o certo na história. E, como a Alemanha é culpada por tudo, pelo Tratado de Versalhes, acaba acontecendo um outro ponto interessante, que é o fato de se colocar uma carga de dívidas enorme sobre as costas da Alemanha. Os norte-americanos, inclusive, foram bastante contra tu colocar tanta dívida nas costas da Alemanha, que seriam dívidas impagáveis para um país que estava saindo de uma guerra e estava se reconstruindo. Tanto é que essa carga de dívidas, essa carga de responsabilidade sobre a Alemanha vai fazer com que ela tenha uma crise econômica muito grande e isso vai levar ao desespero social. E esse desespero social vai levar à ascensão do nazismo por parte do Hitler, porque ele consegue capitalizar sobre o desespero social. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante que humilha a Alemanha é a proibição de que ela tenha exércitos em grande quantidade. Então, tu limita o contingente de exércitos de um país, que é limitar a soberania de um país. Isso vai fazer com que tu tenha, dentro das forças armadas da Alemanha, uma insatisfação muito grande e tu vai perceber que o nazismo capitaliza muito em cima da insatisfação das forças armadas, da insatisfação do meio militar, é o movimento militarista. Então, esse foi um segundo erro muito grande por parte do Tratado de Versalhes. Não é só um problema, entendeu? São vários problemas. Outro ponto que aparece no Tratado de Versalhes é que tu vai arrancar da Alemanha um território que fica ali na divisa com a França, que é o território de Alsace e Lorena, que era uma disputa histórica entre Prússia, que é a Alemanha, e França. E esse território vai para a França. E isso também a contribui para o sentimento de humilhação dos alemães. Mais do que a Alsace e Lorena, tu vai ter também a retirada de uma série de territórios da Alemanha que vão para a Polônia. Então, isso também contribui para a humilhação da Alemanha por parte desse tratado, por parte da forma como foram arrancando, esfacelando o território alemão. Inclusive, muitos dos territórios que foram tirados da Alemanha houveram plebiscitos, referenos, onde as pessoas não queriam deixar de fazer parte do território da Alemanha e ainda assim tiveram que deixar de fazer parte do território da Alemanha. Tanto é que depois o Hitler consegue invadir vários territórios inclusive com o apoio das próprias pessoas que estavam sendo invadidas porque elas efetivamente queriam fazer parte da Alemanha. Até porque muitas delas eram efetivamente de... falavam o alemão e se sentiam alemãs. Então, esse é um outro fator. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial tu percebe que as primeiras ações do Hitler... Claro, as primeiras ações do Hitler, logicamente, são recuperar esses territórios que foram tirados da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial com o apoio, inclusive, de uma enorme parcela do povo alemão que estava humilhado por esse contexto aí. que é invadir a França. A guerra começa quando ele invade a Polônia, por exemplo. Esse livro aqui que eu mostrei para vocês do Churchill e do Hitler ele demonstra o erro da Inglaterra que promete mundos e fundos para a Polônia para que ela não ceda diante das investidas do Hitler. E se a Polônia tivesse conversado com o Hitler talvez não fosse invadida como foi. Aí a Inglaterra deu o respaldo. Não, pode peitar o Hitler que eu seguro a bronca se acontecer alguma coisa. Mas aí o Hitler invade e a Inglaterra não segura a bronca e a Polônia se ferra sozinha. Então, você tem vários contextos ali que entendendo o tratado de Versalhes e a forma como acabou a Primeira Guerra você acaba entendendo também a forma como começou a Segunda porque está tudo muito relacionado a isso. Tanto é, cara, que você tem ali a Sociedade das Nações, a Liga das Nações que é uma espécie de ONU depois da Primeira Guerra Mundial. Logicamente, a Liga das Nações acabou porque o objetivo é evitar uma Segunda Guerra Mundial. E como teve uma Segunda Guerra Mundial não tem mais Liga das Nações. O que hoje a gente chama de ONU que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Mas os próprios norte-americanos eles não concordam com o rumo que a Liga das Nações dá a forma de tratamento da Alemanha. os Estados Unidos não concordam com a forma como se trata a Alemanha com a quantidade de dívidas que se coloca sobre a Alemanha o que é muito responsabilidade da França que tentou colocar todo o peso sobre a Alemanha em função da rivalidade por serem países que fazem fronteira. A própria Primeira Guerra Mundial foi uma guerra basicamente na fronteira da França com a Alemanha aquela guerra de trincheiras que não avançava. E essa rivalidade ela se apresentou durante os acordos que aconteceram porque a França o tempo inteiro ficava ferrando a Alemanha impondo humilhações à Alemanha não à toa a ação do Hitler sobre a França foi devastadora porque o ódio dos alemães diante da França era enorme. Tanto é que isso foi tão importante que o Hitler fez os franceses assinarem a capitulação deles diante da invasão alemã no mesmo vagão onde a Alemanha teve que assinar a sua rendição na Primeira Guerra Mundial. Então essas coisas ficaram na memória do povo alemão. Eu não estou justificando o Hitler eu só estou dizendo que tu não pode criar condições geopolíticas e sociais para que o Hitler possa ser possível e na verdade a Primeira Guerra Mundial a forma como ela acabou criou condições sociais para que o Hitler fosse possível. Então falar do Tratado de Versalhes não é simplesmente falar do fim da Primeira Guerra Mundial falar do Tratado de Versalhes é falar sobre a origem da Segunda Guerra Mundial é muito mais do que falar sobre um tratado é falar sobre uma série de erros geopolíticos que foram tomados e que teve a discordância completa do governo norte-americano. Se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem muito pouco é errar geopolíticamente. Não à toa eles são um país hegemônico. Eles começaram a se afirmar como potência na Primeira Guerra Mundial tanto é que eles foram os grandes juízes do fim da Primeira Guerra Mundial. A própria Europa demonstrou a incapacidade de diálogo entre os países e os americanos apareceram como juízes de paz dessa situação. então quem chamou os Estados Unidos a serem uma espécie de polícia e reguladores do mundo foi a própria Europa quando ela não conseguiu botar na mesa seus problemas e resolver essas questões e isso faz com que os Estados Unidos entrem no cenário geopolítico com o aspecto de um país que vai governar as relações globais até porque isso já estava muito na própria ideologia do povo americano de destino manifesto essas coisas que fazem parte do calvinismo um povo escolhido e isso aparece também no final da Segunda Guerra Mundial quando o Truman fala que a bomba atômica foi dada por Deus aos norte-americanos para que eles pudessem vencer a guerra então tu tem o potencial de um povo para acreditar numa ideia e os europeus eles ainda chamam os caras para serem juízes então isso também contribui para a situação atual que é uma situação onde os Estados Unidos eles dão bastante as cartas na geopolítica mas eu estou indo longe aqui eu só queria falar do tratado de Versalhes então vamos fazer uma retomada do tratado de Versalhes pontos fundamentais responsabilizou a Alemanha humilhando a Alemanha tu coloca dívidas de guerra pesadíssimas sobre os ombros dos alemães o que vai produzir uma crise enorme dívidas impagáveis crise, fome falta de perspectiva econômica quando explodir a crise de 1929 tu vai acentuar essas dívidas e isso vai fazer com que o desespero social a falta de esperança o desemprego enorme que o país vive permitam que a sociedade dê poder para o Hitler que apresenta mil e uma soluções fáceis para o país e consegue arrebanhar capitalizar em cima do desespero social alemão tu tem um tratado que arranca territórios fazendo uma retomada um resumo é um tratado que arranca territórios da Alemanha como Alsace-Lorena na França como territórios para a Polônia como algumas colônias que a Alemanha tinha que também foram saqueadas do país nesse contexto e logicamente tu tem aí a discordância dos Estados Unidos então acho que esses são os principais pontos do tratado de Versalhes te falei aqui em 12, 13 minutos te indiquei dois livros que são esse aqui que fala do contexto prévio à segunda guerra mundial sobretudo década de 20 década de 30 sobretudo década de 30 e te indiquei também o livro Paz em Paris esse aqui é um dos melhores livros que eu li em termos de geopolítica ele explica muita coisa eu não sei como eu não sei como alguém consegue explicar tanta coisa podem acreditar tem bastante página mas a quantidade de coisas que essa mulher aqui explica nesse livro é muito grande é muito grande mesmo ela consegue sintetizar muitas situações ela explica praticamente o mapa do século XX em um livro assim tu lê isso eu sempre quis saber isso eu nunca achei ninguém que me explicasse o surgimento da Iugoslávia o surgimento da Tchecoslováquia a questão dos Balcãs a questão da Bulgária a questão da Romênia a questão da Grécia depois da primeira guerra mundial ela traça assim ela vai pegando e vai te dizer ah, eles desenharam esse país por causa disso eles desenharam esse país por causa disso ela dá um contexto prévio à primeira guerra e um contexto de situação pós-trimera guerra muito bom livro muito bom mesmo esses dois livros se tu ler esses dois livros aqui tu vai ter um panorama espetacular a respeito da da primeira guerra mundial e vai entender a origem da segunda guerra mundial de uma maneira bem diferenciada inclusive não estou justificando o nazismo aqui não é não é essa a questão mas tu vai entender muito do do ódio do povo alemão em relação ao restante da Europa por causa da forma como eles foram tratados teve uma série de sabotagens do povo alemão ali depois da primeira guerra mundial que levou a fome e desespero e assim por diante mas isso já é outro papo talvez eu possa abordar em um outro vídeo então eu paro por aqui eu quero agradecer aos que ficaram até esse período do vídeo tem gostou do vídeo pessoal o que acharam do vídeo muito bom excelente ele traz esses aspectos que eu já tinha inaugurado na minha fala mas eu acho que achei muito bom dele reforçar trazer esses elementos fazer a indicação dos dois livros eu confesso também não tenho esses dois livros e agora quero comprar esses dois livros também achei os dois livros bastante interessante bastante pertinente para entender esse período que nós vamos estar tratando a partir de agora pessoal comentários a respeito do vídeo comentários a respeito da Tratado de Versalhes vamos lá Vinícius pessoal Vinícius depois do José então desde o início nós ficamos nessa questão sobre paz punitiva e paz reconciliada tentando fazer essa dicotomia e eu queria saber uma coisa que eu estava pensando o desfecho da Primeira Guerra Mundial nós temos o Tratado de Versalhes que vai criar esse terreno fértil para a sanção do nazismo e a gente estava seguindo essa linha de raciocínio só que tem um porém o Tratado de Potsdam acho que é assim que se pronuncia eu espero em 1945 ele também tem um viés punitivo então a minha questão é a seguinte será que a causa primordial talvez a causa principal seja o aspecto punitivo do tratado será que não é mais a questão da crise de 1929 será que não é também tu salientou uma coisa que eu achei muito interessante que foi a questão que essas imposições militares que foram colocadas para a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial o Hitler utilizou muito esse mecanismo e é interessante se pensar que quando o Bismarck ele vai fazer o processo de unificação da Alemanha a gente até falou que é quase uma revolução vertical ou seja uma revolução que o meio militar se torna a mola propulsora para conseguir fazer a industrialização da Alemanha a unificação da Alemanha então faz bastante sentido tu pensar que uma classe militar que foi tão presente na Primeira Guerra Mundial que praticamente transbordou as suas competências saiu da caserna em todos os sentidos ela se sentiu muito mal tratada depois da Primeira Guerra Mundial então a minha questão é a seguinte será que é o tratado em si que criou o terreno fértil ou não é a crise de 1929 ou não é esse rancor claro que o rancor militar tem a ver com o tratado mas você entende que é um pouco mais complexo assim que por exemplo o tratado de hipóteses em 1945 também é punitivo e não teve uma ascensão novamente claro que são cenários diferentes eu sei que tem Guerra Fria etc mas essa questão será que essa diferença desses tipos de paz é realmente o que cria as condições para a ascensão do nazismo será que a gente não poderia complexificar um pouco mais isso ou talvez essa é a minha questão não é super formidável o levantamento dos pontos que você que você trouxe claro próteses da Inversal são punitivos mas o que tem de diferente que a gente poderia fazer uma comparação bastante sucinta nos dois momentos distintos a ajuda econômica para a Alemanha pós segunda guerra mundial é muito 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 maior 10% do orçamento da reconstrução da Europa ocidental é destinado para a Alemanha ocidental então a forma da reconstrução da Alemanha é totalmente diferente é totalmente diferente por exemplo do que foi a reconstrução da Alemanha pós primeira guerra mundial então se o tratado de Versailles foi uma dose cavalada de punição pode ser uma dose mais homeopática de punição a gente poderia então comparar a punição em termos de grau de dimensão a gente poderia fazer nesse comparativo quanto ao grau e a dimensão da punição foi muito maior na primeira guerra mundial do que foi na segunda guerra mundial porque o que que os Estados Unidos percebeu se perdemos a Alemanha ocidental para a União soviética nós vamos perder o ocidente e a França tem a mesma constatação os britânicos tem a mesma constatação Churchill tem a mesma constatação ele vê precisamos reconstruir a Alemanha a Alemanha ocidental não pode ir para as mãos dos soviéticos precisamos reconstruir a Alemanha e trazer novamente a Alemanha para a Europa ocidental e os Estados Unidos vai ter um papel totalmente diferente em relação a primeira e segunda guerra mundial praticamente após primeira guerra mundial tem a participação do Wilson mas depois que o Wilson é derrotado nas eleições norte-americanas praticamente os Estados Unidos adotam uma postura isolacionista do ponto de vista político já poderia exercer já no final da primeira guerra mundial um papel de protagonismo já poderia exercer a hegemonia norte-americana já nesse período e veja lá pessoal sem a rivalidade com a Rússia o que acontece na segunda guerra mundial na segunda guerra mundial ele exerce o protagonismo ele quer assumir esse protagonismo só que ele tem um grande rival um grande competidor que é a União Soviética então é interessante num primeiro momento na primeira guerra mundial os Estados Unidos adotam uma postura isolacionista na segunda guerra mundial não na segunda guerra mundial ele quer reconstruir todos os países quer dizer reconstruir os países da Europa Ocidental reconstruir o Japão e ficar atento à movimentação da União Soviética mas isso é tema para outra disciplina só das relações internacionais da guerra fria para quem cursou deve se lembrar dessa discussão que foi bastante interessante que nós realizamos naquela cadeira naquela disciplina mas o tratado adversário de início internacionalistas foi extremamente punitivo foi extremamente agressivo retaliou de fato retaliou de fato a Alemanha eu acredito muitos autores dizem isso praticamente a Alemanha foi considerada responsável pela primeira guerra mundial ela levou praticamente nas costas a responsabilidade por uma guerra e praticamente nós tivemos dois encontros que nós tratamos sobre a primeira guerra mundial o que eu quis deixar claro para vocês que foi o equilíbrio de poder foi a competição entre as potências que levou a primeira guerra mundial foi uma questão sistêmica das rivalidades entre as potências europeias então percebam que França e Inglaterra conduziram muito mal conduziram muito mal o tratado de Versailles conduziram muito mal a forma de punição em relação à Alemanha José professor o outro professor no vídeo ele fala ele fala que a França ela além de ficar cutucando a onça com varacurta na Alemanha ela também foi a principal de um assim a impositora das o principal argumentadora das punições das extremas punições que a Alemanha recebeu depois da primeira guerra e eu queria pegar esse esse ponto e tipo assim dar uma expansão e ver se o senhor concorda ou discorda tá errado não tá errado tipo isso a gente não poderia puxar pra uma coisa que a gente viu lá em Teoria das RIA que é a ideia da França não ter uma Alemanha unificada ao seu lado você lembra quando você falou do Richelieu que a Alemanha era francesa o foco da política que você estava francesa era não ter uma Alemanha unificada e ela sempre focou nisso aí quando a Alemanha se unificou ela falou puta e agora agora já aconteceu agora deu sabe e aí quando acaba a primeira guerra ela fala tá tema Alemanha na minha mão eu vou fazer o que eu fazer ela rodar na minha mão sabe então tipo assim essas imposições tão fortes esse foco em fazer a Alemanha pagar sozinha isso também não foi um digamos assim um um revival da tipo dessa ideia da política esquerda francesa que vem desde lá do Richelieu Perfeito raciocínio sem sombra de dúvida a forma como a França conduziu era praticamente desculpe a expressão colocar a Alemanha de joelhos ela na verdade ela queria conduzir um processo mesmo de fragmentação dentro da Alemanha deixar a Alemanha novamente um estado fraco vocês devem se lembrar no início dessa disciplina que a Prússia era o estado mais fraco das potências europeias no início dessa disciplina quando nós começamos a falar sobre o congresso de Viena então era mais ou menos levar um processo ou de fragmentação ou levar a Alemanha a ficar bastante debilitada por muitos anos por muitos anos era esse então o objetivo tanto da França quanto também dos britânicos eles queriam de fato ou levar o processo de fragmentação se não de fragmentação levar uma debilidade cada vez mais acentuada dentro da própria Alemanha eles não queriam que de fato a Alemanha se reconstruísse e se refizesse para se tornar novamente rival só que aí pessoal querem saber uma coisa a Alemanha ficou muito mais forte muito mais poderosa a Alemanha da Segunda Guerra Mundial militarmente é muito mais poderosa do que a Alemanha da Primeira Guerra Mundial isso sem sombra de dúvida tanto que o apelido do exército alemão na Segunda Guerra Mundial é chamado de máquina de guerra vocês devem se lembrar que eu já falei várias vezes tanto na disciplina passada como nessa disciplina que a Alemanha teve a façanha de lutar em três frontes simultaneamente que até então só o Império Romano tinha tido esse desempenho de lutar em três frontes simultaneamente numa guerra então e receber esse apelido máquina de guerra João? acho que João? eu acho que eu apertei errado alguma coisa aí não foi massa ficou massa esse áudio aí no fundo gostei brincadeira João pessoal mais algum aspecto para ressaltar eu queria para fechar e começar a apresentação do meu preze tá legal a aula pessoal tá bacana tudo bem tudo tranquilo vamos lá pessoal tem aqui uma pergunta do Vinícius vamos lá Vinícius por favor uma coisa que o José falou que é bem interessante se pensar esse viés que ele trouxe esse sentimento francês de uma Alemanha de criar uma Alemanha não unificada e o tratado Versalhe de certa forma reviver isso pode ver que por exemplo quando a república de Weimar ela vai ser constituída existe muita preocupação até tu vê nas obras do Max Weber preocupação no sentido de que se construindo uma Alemanha dentro de um pacto federativo pode ser que poderia surgir movimentos separatistas dentro dessa Alemanha como a Prússia então essa unificação alemã a gente pode pensar que ela foi até consolidada durante a ascensão do nazismo porque ela não estava bem consolidada esse sentimento essa coisa de unificado existia essas distinções dentro da Alemanha em relação porque para pensar a Alemanha é uma coisa um pouco contraditória a gente tem um norte protestante da Prússia a gente tem um sul que tem uma parte da Áustria que é católica então é difícil conseguir fazer uma unificação desses sentimentos inclusive e daí o tratado de Versalhes que vem com essa questão de punir a Alemanha e esse desejo talvez implícito da França de desintegrar a Alemanha achar ela transformar novamente no império sacro-romano germânico pelo menos dos moldes tu vê que é uma preocupação própria do Max Weber quando ele vai assessorar a Assembleia Constituinte e tal desse medo de se fragmentar toda a Alemanha então de certa forma tu vê que a ascensão do nazismo é uma forma também de unificar ainda mais a Alemanha no sentido de sentimento e claro um sentimento nem um pouco nobre colocando aqui o meu verso normativo da minha pergunta bacana muito bom Vinícius é isso mesmo e é evidente o Hitler vai trabalhar através dos seus discursos grandiloquentes e eloquentes a ideia de nacionalismo pertencemos à Alemanha falamos alemão onde a população alemã está ligada à Alemanha e é basicamente isso que ele vai reiterar diversas vezes em seus vários discursos pessoal vamos para encerrar essa parte concatenando com o vídeo que eu achei muito bom e praticamente grande parte da turma gostou vamos lá alguns comentários então os temas do Tratado de Versalhes foram duríssimos então um aspecto que é importante chamar atenção foi uma imposição dos britânicos e dos franceses os americanos tiveram certas ressalvas em relação ao Tratado de Versalhes então na Alemanha a população alemã recebeu o Tratado de Versalhes como de fato aspectos de fato humilhantes aí eu abri aspas aqui o historiador Richard Evans que é um dos grandes historiadores um dos grandes especialistas da Alemanha do período tanto do período da República de Weimar quanto também do período do nazismo tem aquela trilogia fantástica abre aspas aqui pessoal o senso o senso de utragem e incredulidade que varreu as classes média e alta alemãs como uma onda de choque foi quase geral e teve impacto maciço também sobre muitos operários apoiadores do social social-democratas moderados a maioria dos alemães sentiu de repente que o país havia sido brutalmente expulso da categoria de grandes potências e coberto com o que consideravam uma vergonha indevida olha lá pessoal que trecho fantástico agora o tratado de Versalhes foi condenado como uma paz ditada imposta de forma unilateral sem possibilidade de negociação então olha lá a experiência da derrota e as consequências dela para a economia alemã contribuíram para que o país começasse a ser politicamente dominado por grupos com ideologias políticas radicais que a gente não pode esquecer que também movimentos ligados à esquerda também estiveram presentes dentro da Alemanha então você tinha a extrema esquerda a extrema direita no momento de crise e é interessante que sempre momentos de crise de praticamente todos os países surgem figuras oportunistas e momentos também surgem em movimentos grupos de extrema tanto de extrema esquerda quanto também de extrema direita e que foi o que de fato aconteceu na história alemã nesse período tudo bem pessoal vamos para a apresentação do Prezi e vamos reiterar reforçar diversos pontos a respeito desse período tão importante que é o período entre guerras e o seu tratado de Versailles vamos lá já vai abrir prezi maravilha já aqui então você já conhece a figura simpática o presidente Rudolf Wilson já apresentei o presidente Rudolf Wilson na disciplina de triá mas como tem também alunos que não fazem a disciplina de triá vamos reforçar quem é o Rudolf Wilson quem foi o Rudolf Wilson o Rudolf Wilson foi presidente dos Estados Unidos ele nasceu em 28 de dezembro de 1856 em Stoughton, Virginia filho de um ministro presbiteriano dizem que sua vida foi caracterizada por um estrito código de conduta pessoal ele estudou direito e política e teve uma curta carreira como advogado depois ele se voltou para o meio acadêmico vai ensinar nas universidades de Blymar e Princeton e ele vai se tornar reitor dessa última instituição a famosa Universidade de Princeton e ele vai escrever um livro em 1902 sobre a história dos Estados Unidos ele vai se juntar ao Partido Democrata vai ser governador de Nova Jersey em 1911 e depois eleito presidente dos Estados Unidos atuando por dois mandatos de 1913 a 1921 sob o comando de Wilson houve emendas na Constituição dos Estados Unidos que houve introdução avanços nos direitos civis esse programa dele era chamado Nova Liberdade era o objetivo de promover igualdade de oportunidade para os homens e fortalecer as associações trabalhistas claro que ele ficou conhecido pelos 14 pontos que ele apresentou em Versailles nesse famoso tratado e evidentemente um dos pontos relativos à criação da Liga das Nações e evidentemente em 1918 seu plano de paz de 14 pontos tornou-se a base para a Conferência de Paz em Paris evidentemente seu projeto não foi bem sucedido não foi bem sucedido fracassou os Estados Unidos dentro do cenário norte-americano não ratificou tanto o tratado de Versailles quanto a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações mas tanto o presidente Wilson ficou marcado por essa ideia de liberalismo Wilsoniano tudo bem pessoal? então feita essa breve apresentação a respeito do presidente Wilson vamos ao texto do Eric Kissinger a respeito de Wilson e o tratado de Versailles Bom, então no 11 de novembro de 1918 o primeiro-ministro inglês David Lord George anunciou com essas palavras que foi assinado um armistício entre a Alemanha e os aliados e aí diz abre aspas frase do George espero poder afirmarmos que com isto nesta manhã de bons fatos todas as guerras chegaram ao fim era o que imaginava o primeiro-ministro britânico o primeiro-ministro britânico mas como vocês sabem na verdade a Europa estava apenas há duas décadas de uma guerra ainda pior muito pior que foi a Primeira Guerra Mundial bom o texto do Kissinger ele diz que então o resultado da Primeira Guerra Mundial foi a desordem social o conflito ideológico e outra guerra mundial então ele diz que as consequências da Primeira Guerra Mundial tiveram esses três aspectos desordem social conflito ideológico e outra guerra mundial interessante esse ponto tratado pelo pelo Kissinger no seu texto então em meio aos escombros e à desilusão de três anos de medicina dos Estados Unidos adentraram o palco internacional com uma alta confiança um poder um idealismo inimagináveis para os exaustos aliados europeus então pessoal os Estados Unidos começam a tentar aditar novas regras novos princípios de relações internacionais para os europeus que até então eram as grandes potências do período alguns pontos que são ditos pelo Kissinger no seu texto a entrada dos Estados Unidos na guerra tornou a vitória total tecnicamente possível vocês devem se lembrar que no texto do Paul Kennedy ele também diz a respeito disso que praticamente a entrada dos Estados Unidos desequilibrou a balança a favor dos aliados então porém em nome de objetivos de pouca relação com a ordem mundial que a Europa conhecera por três séculos e pela qual supostamente for a guerra qual o princípio pessoal? o princípio de equilíbrio de poder então os Estados Unidos propunham algo diferente do princípio de equilíbrio de poder então a gente poderia pensar que o presidente Wilson foi de fato um revolucionário ele queria erradicar a diplomacia secreta e a celebração de alianças entre blocos de países substituir a paz de equilíbrio de potências pela paz fundada no debate público e democrático das questões internacionais ele propõe fazer valer o direito dos povos de se autodeterminarem e de dispor livremente de si próprios olha o que propunha também o presidente Wilson eliminar a guerra por um mecanismo de sanções econômicas e políticas ao agressor assim gerido por uma liga das nações e evidentemente instituir o princípio de segurança coletiva se um país agride um determinado país que faz parte do sistema ele é um agressor do sistema então todos os demais países devem impunir mais ou menos essas ideias que nós podemos pensar a partir das concepções da nova ano internacional proposta pelo presidente Wilson pessoal vocês querem que eu escreva no chat esses pontos? sim? vamos lá então pessoal vou colocar aqui esses pontos então essas concepções do presidente Wilson presidente norte-americano vamos lá então pessoal erradicar a diplomacia secreta e a celebração e alianças entre blocos e países substituir a paz e equilíbrio de potências pela paz fundada no debate público e democrático as questões internacionais veja pessoal o que eu estou querendo dizer nesse ponto que é a argumentação do presidente Wilson política externa deve ser assunto da opinião pública a opinião pública tem que influenciar assuntos ligados à política externa então se o país vai entrar numa guerra deve ser promovida uma discussão em termos de opinião pública então a necessidade desse estado ser um estado democrático é um princípio importante é um ponto importante outro aspecto fazer valer o direito dos povos de se autodeterminarem olha lá o princípio então de autodeterminação dispor livremente de si próprios então dois princípios muito importantes o princípio de autodeterminação que está presente no nosso artigo 4 da nossa Constituição outro ponto esse é um dos mais importantes eliminar a guerra por um mecanismo de sanções econômicas e políticas ao agressor a ser gerido por uma liga das nações então existia uma instituição supranacional acima dos estados era mais ou menos a ideia do presidente Wilson e de fato punia um estado agressor através de mecanismos de sanções econômicas sanções políticas instituir o princípio segurança coletiva esse foi um outro ponto uma concepção extremamente revolucionária que vai chocar os franceses tanto que o Clemenceau que era um líder francês vai dizer já disse isso várias vezes para vocês mas vou repetir e reiterar Deus criou os 10 mandamentos os americanos agora querem criar 14 então eram essas as concepções uma das concepções propostas então pelo presidente Wilson ok pessoal tranquilo vamos prosseguir então então os americanos desprezavam o equilíbrio de poder e consideravam imoral a real política então vejam princípios ligados a uma tradição europeia de política externa os americanos desprezavam esses princípios desprezavam esses esses pressupostos de política externa dos países europeus então os fundamentos americanos para a ordem internacional eram a democracia a segurança coletiva e a autodeterminação a gente pode então sintetizar os pontos revolucionários do presidente Wilson nesses três aspectos democracia segurança coletiva e autodeterminação um dos quais havia necessário qualquer acordo europeu então era uma novidade de fato para os países europeus pós primeira guerra mundial então a ideia de Wilson da ordem mundial derivava da fé americana na natureza essencialmente pacífica do homem e na harmonia básica do mundo então aqui também é importante a gente dialogar com a disciplina de teoria das relações internacionais quando nós falamos a respeito do liberalismo insoniano então aqui é uma proposta de um liberalismo insoniano de prática de política internacional né outro aspecto na opinião dos Estados Unidos não era a autodeterminação que causava as guerras mas a inexistência dela não era a ausência de um equilíbrio de poder que produzia estabilidade mas a tentativa de obtê-lo então ele o presidente Wilson ele culpa quer dizer ele responsabiliza a primeira guerra mundial ligada então ao princípio de equilíbrio de poder e que as guerras que aconteceram na Europa durante praticamente três séculos sempre foram movidas pelo princípio de equilíbrio de poder Estados buscando ficarem superiores aos demais e os demais Estados procurando equilibrar esse poder essa tentativa essa pretensa tentativa de hegemonia de um determinado Estado né esse que de fato é como a gente pode sintetizar a ideia de equilíbrio de poder tudo bem? imagina o choque para os franceses quando os americanos começam a dizer que a forma de eles fazerem política é uma forma de política voltada para o conflito para a guerra para a tensão para a rivalidade para o antagonismo né então é vai ser um choque né para os europeus para os franceses para os britânicos né vão considerar essa forma de prática ou esse discurso essa narrativa norte-americana muito utópica né um pouco cínica um pouco hipócrita também cá para nós né então o mundo que o Wilson propunha teria a base não no princípio e não no poder na lei não no interesse do vencedor e do vencido em outras palavras uma inversão total da experiência histórica e dos métodos das grandes potências europeias né isso está na página 241 que se ressalta em relação a essas propostas wilsonianas então o Wilson identificou com precisão alguns dos princípios desafios dos principais desafios do século XX em especial como colocar o poder a serviço da paz mas suas soluções muitas vezes aumentavam os problemas que via ele atribuía a competição entre os estados a ausência de autodeterminação e a motivos econômicos né então aqui são aspectos que são ressaltados no texto do Kiss já a respeito da conduta do papel do presidente Wilson só um minuto o que que eu fiz vamos lá só um rapidinho pessoal eu tinha falado a respeito disso né bom o que que é interessante esse aspecto aqui pessoal no que dizia a respeito a França agora ela estava numa posição verdadeiramente trágica diz o Kissinger né olha lá que coisa curiosa pessoal presta atenção então durante dois séculos a França lutou pela supremacia na Europa né a gente pode ver isso nessa disciplina na disciplina anterior principalmente durante o período das guerras napoleônicas e na principalmente na guerra dos 30 anos né mas porém diante das consequências da guerra não se achava nem capaz de proteger suas próprias fronteiras contra um inimigo derrotado então os franceses sentiam que conteram a Alemanha estava além da capacidade de sua sociedade destroçada então a guerra exaurir a França e a paz continha premonições de mais catástrofes então a França que lutara por sua existência lutava agora por sua identidade diz o Kissinger né então ela não usava ficar sozinha e seu aliado mais poderoso no caso dos Estados Unidos propunha uma paz sob princípios que transformava a segurança num processo judicial judicial num processo judicial então veja que a França ficou na visão do Kissinger na visão de grande parte também dos historiadores que veem essa perspectiva francesa como uma perspectiva trágica né seu principal aliado estava levando a situação para um processo judicial né então aí o Kissinger traz no seu texto algumas algumas a França reconhecendo alguns pontos em relação à Alemanha primeiro ponto ela tinha uma fraqueza diante da Alemanha ela sabia que a Alemanha novamente se reconstruindo ela ficaria novamente mais forte que a própria França então a França precisaria ter novamente o que? um aliado não contaria com os Estados Unidos que os Estados Unidos a partir da década de 20 já já começaria a adotar uma postura totalmente isolacionista não contaria também com o apoio dos britânicos os britânicos depois ao final da década de 20 e início dos anos 30 começaria também a adotar uma postura extremamente de apaziguamento em relação à Alemanha e é claro qual sobrava como possível aliado para a França nesse contexto histórico? A União Soviética mas a União Soviética de Lênin e Stalin não iria se tornar aliado de um país capitalista de uma democracia liberal do qual tinha profundas suspeitas então veja praticamente a França fica isolada começa novamente um processo de isolamento político nesse momento nesse contexto histórico dos anos 20 e dos anos 30 de não contar com possíveis aliados o que a França vai começar a desenvolver então a se aproximar dos países fracos dos países da Europa Central Polônia entre outros é praticamente isso que a a França vai buscar consolidar na sua política externa a promover alianças com países em volta da Alemanha mas veja aqui alguns pontos que são trazidos pelo que seja no seu texto em 1880 os franceses eram 15,7 da população da Europa em 1900 esse número caíra para 9,7 em 1920 a França tinha 41 milhões de habitantes e a Alemanha 65 milhões de habitantes fazendo com que o estadista francês Brunin respondesse às críticas contra a sua política conciliatória em relação à Alemanha com o argumento de que era a política externa da taxa de natalidade da França então veja aqui a postura agressiva após Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes à medida que vai decorrer na década de 20 a França vai começando a adotar uma postura mais conciliatória mais apaziguadora em relação à Alemanha embora nos primeiros anos 1920 1921 1922 1923 era uma política bastante assim extremista radical de punição em relação à Alemanha isso vai modificando então ao longo do décimo de 20 e principalmente da décima de 30 na décima de 30 praticamente a França modifica bastante a sua política externa em relação à Alemanha a ter uma postura mais conciliatória menos conflitiva menos punitiva menos retalhadora em relação à Alemanha bom interessante que o Kitsch já faz aqui dois paralelos que eu gosto de fazer também esses dois paralelos que a gente já falou sobre paz conciliada a paz punitiva a paz conciliada do Congresso de Viena a paz punitiva do Tratado de Versalhes então aqui ele faz a seguinte fala a força residual do inimigo derrotado foi a diferença fundamental entre as ordens internacionais pós-Viena e pós-Versalhes e a razão para esse estado de coisas era a desunião dos vencedores a pós-Versalhes veja que coisa então um aspecto importante pessoal o que o Kitsch já está ressaltando que a ordem internacional pós-Viena os estados ficaram unidos no Congresso de Viena no Conselho Europeu através da era de conferência daqueles pontos que eu já ressaltei na nossa primeira aula dessa disciplina vocês devem se lembrar no pós-Versalhes praticamente não houve união entre os vencedores entre franceses britânicos e americanos praticamente os americanos adotam uma postura isolacionista os britânicos não querem ficar próximo dos franceses e os franceses vão praticamente ficar isolados nesse mundo pós-Versalhes veja que então a desunião foi uma característica marcante do mundo pós-Versalhes então Vinícius Gideon meninas pessoal internacionalista esse é um ponto para vocês também fazer um comparativo entre as duas situações entre as duas situações do pós-Viena e do pós-Versalhes houve união no pós-Viena houve desunião no pós-Versalhes houve uma paz conciliada no pós-Viena houve uma paz ditada uma paz punitiva no pós-Versalhes veja que então a forma como lidou com o perdedor e a forma como os vencedores também lidaram com a situação pós-Guerra foi totalmente diferente foi totalmente diferente e a gente também pode fazer esse exercício reflexivo em relação também a pós-Alta pós-Potsdam de como que também vai ser a ordem internacional do mundo pós-Versalhes guerra mundial uma ordem internacional que vai ser traçada por duas superpotências Estados Unidos e União Soviética então é interessante que os Estados Unidos e Rússia como diz aqui o 15 de retiraram-se completamente a Inglaterra mostrava-se a Sars ambivalente com respeito à França e só no período pós-Versalhes a França chegou à dura conclusão de que sua derrota pela Alemanha em 1871 não fora uma aberração pessoal um dado que eu acho importante chamar a atenção de vocês os franceses reconheciam que eles eram mais fracos em relação aos alemães e que numa futura guerra numa futura iminente guerra com os alemães eles precisariam novamente contar com o que? com aliados com os britânicos os americanos e talvez uma possível aliança até mesmo com os soviéticos os franceses já reconheciam isso em relação à Alemanha ao risco da Alemanha então pessoal o que que foi a característica da política externa alemã no primeiro da política externa francesa no primeiro momento fragmentar deixar a Alemanha praticamente débil do ponto de vista militar do ponto de vista econômico só que o que foi acontecendo? A Alemanha foi se reconstruindo ao longo da década de 20 principalmente nos anos 30 e aí a França modificou a sua postura começou a ser uma postura mais conciliatória menos conflitiva que foi praticamente a característica como disse para vocês na primeira metade da década de 20 no século 20 tudo bem pessoal? ficou claro? e gostei acho que vou fazer essa questão para a prova já antecipo então essa questão de comparar comparar os dois momentos do mundo pós-Viena no mundo pós-Versalhes eu acho que também é uma questão bastante interessante para vocês como internacionalistas que cursaram essa cadeira e estão cursando essa cadeira poderem fazer esse tipo de análise de análise geopolítica geostratégia que eu acho que é importante porque pessoal não se esqueçam essa segunda história das relações internacionais ela tem essa perspectiva de ser uma análise geostratégia geopolítica das relações internacionais é isso que eu acho que é um aspecto importante para chamar a atenção de vocês posso prosseguir pessoal? está tranquilo? a aula? bom aí pessoal os dilemas que é um aspecto que eu gosto de trazer de fazer análise nas relações internacionais os dilemas dados aos estadistas ou a política externa dos seus respectivos países então a única maneira como a França poderia manter sozinha o equilíbrio com a Alemanha seria dividir olha lá pessoal a Alemanha nos estados que acompanham talvez restabelecer a confederação germânica no século XIX então eles tinham isso muito claro muito nítido muito cristalino que era praticamente isso era um objetivo decisivo da política externa francesa fragmentar enfraquecer deixar a Alemanha débil fragmentada com as características da Prússia dos estados germânicos no século XIX então a França quis ao estimular o separatismo na Alemanha e ao ocupar as minas de carvão do Sá mas o que o que isso já destaca que foram dois obstáculos que impediam a divisão da Alemanha primeiro que o Bismarck se dedicou a uma construção sólida então os franceses não conseguiram romper essa unidade nacional esse nacionalismo alemão que ele construiu tão habilmente no processo de unificação da Alemanha principalmente nas guerras de unificação alemã durante o século XIX nos anos 60 e finalmente quando vence a França e os aliados da França em especial os Estados Unidos não teriam tolerado uma violação tão crassa do princípio de autodeterminação evidentemente que tanto os Estados Unidos quanto os britânicos não permitiriam que a França continuasse esse processo de procurar fragmentar o território alemão de procurar manter o território alemão fragmentado eles não iam tolerar algo dessa natureza então veja que a França ficou diante de um dilema ela queria fazer isso mas não era possível de fato realizar esse projeto esse objetivo bom então o Wilson como já foi dito foi a estrela da conferência de paz que se realizou em Paris entre janeiro e julho de 1919 até o que se chama atenção que nunca na história dos Estados Unidos o presidente ficou tanto tempo fora dos Estados Unidos isso também foi um ponto frágil na atuação do Wilson em relação aos norte-americanos ele ficou muito tempo em Paris ele ficou muito tempo tratando da construção dessa nova ordem internacional ele foi muito criticado pela imprensa norte-americana nesse processo bom como já tinha dito para vocês o tratado de adversários foi extremamente punitivo nesses três aspectos seções territoriais econômicas e militares esse prédio vocês têm disponível também no Moodle de vocês para vocês consultarem então como já tinha dito para vocês a Alemanha teve que abrir mão de 3% do seu território antes da guerra a Alta Silésia tão importante economicamente foi entregue a uma Polônia recém-criada então veja o sentimento também de revanchismo em relação à Polônia que vai ter nos próprios discursos do próprio Hitler um aspecto também a ser chamado atenção que recebeu também uma saída para o mar báltico e a área ao redor de Pusen criando-se o corredor polonês que separou a pulsa oriental do restante da Alemanha interessante né pessoal eu vou ressaltar isso na aula número 11 na aula número 12 mas a Alemanha de Hitler foi aliada da União Soviética de Stalin praticamente eles fazem um acordo para separar a Polônia para fragmentar a Polônia dominar a Polônia eles eram aliados no início da Segunda Guerra Mundial né o ministro o ministro do território de Opiema o medinho foi dado a Bélgica ao Sars e Lorena como já foi dito foi devolvida a França a Alemanha perdeu todas as suas colônias as restrições militares dos tratados reduziu o exército alemão a 100 mil voluntários e sua marinha a 6 cruzadores e alguns navios menores bastante humilhante esses pontos principalmente do aspecto militar vejo que Hitler vai conseguir conversar e dialogar muito bem com qual grupo dentro da sociedade alemã principalmente os grupos militares principalmente os grupos militares a Alemanha foi proibida de usar armas ofensivas como submarinos aviões tanques ou artilharia pesada e seu estado maior foi dissolvido vejam mais pontos humilhantes para a Alemanha continuando para supervisionar o desarmamento alemão foi criada uma comissão de controle militar dos aliados com uma autoridade ao que se viu extremamente valha e ineficaz pessoal essa comissão praticamente nunca atuou de forma incisiva era para fiscalizar e nunca fiscalizou por isso que o reinamento alemão vai acontecer já ao final da década de 20 e principalmente já na gestão do governo de Hitler ou dos anos 30 então veja que a comissão que era responsável por controlar por controle militar dos alemães não fazia muito bem o seu papel foi totalmente vaga totalmente ineficaz e aí os aliados começaram a perceber que uma Alemanha economicamente prostrada poderia produzir uma crise econômica mundial que afetaria a ele mesmo até interessante para quem gosta do Keynes o Keynes advertiu isso a respeito disso de se a Alemanha ficasse fraca do ponto de vista econômico também geraria grande risco na economia mundial então era fundamental reconstruir também a Alemanha do ponto de vista econômico esse também era um outro ponto crucial das humilhações do tratado de Versailles era o pagamento de pensões às vítimas da guerra e alguma compensação para as famílias foi também outro aspecto do tratado de Versailles com essa característica de ser uma paz ditada e não uma paz negociada como já foi dito pessoal pagamento imediato olha lá João pagamento imediato de 5 bilhões de dólares em dinheiro ou em produto foi também algo extremamente punitivo extremamente humilhante a Alemanha então o tratado de Versailles não preencheu nenhum desses requisitos suficientes seus termos eram por demais onerosos para a conciliação mas não severos o suficiente para a subjugação permanente eu achei esse trecho aqui pessoal fantástico do texto do Kisser então eles eram onerosos em impedir uma conciliação mas não eram suficientes severos para a subjugação permanente da Alemanha então esse equilíbrio em satisfazer de subjugar a Alemanha não foi totalmente feito de forma equilibrada bom pessoal esse aspecto aqui eu acho muito importante também trazer para vocês já concluindo quanto ao texto do Kisser então a França tinha três escolhas estratégicas primeiro formar uma coalizão antigermânica só que evidentemente não tinha apoio dos britânicos que não queriam ter um esse apoio essa aliança com os franceses não poderiam contar com o apoio dos americanos que os americanos estavam num processo de isolacionismo então não havia uma coalizão antigermânica primeiro ponto tentar dividir a Alemanha já foi dito isso anteriormente os americanos não permitiriam uma fragmentação do território alemão e pessoal qual era a terceira escolha estratégica para a França conciliar com a Alemanha que foi praticamente a característica do apaziguamento francês durante a década de 30 mas eram essas três escolhas estratégicas postas na mesa para a França formar uma coalizão antigermânica que não era possível fazer tentar dividir a Alemanha que foi acho que o que de fato a política externa francesa buscou desde o princípio desde o final de Versailles do pós-Versailles e a terceira que foi a tentativa francesa já na década de 30 de procurar buscar uma conciliação com a Alemanha mas eram essas três escolhas estratégicas postas para a França nesse contexto histórico então os autores do acordo de Versailles chegaram precisamente ao oposto de sua meta haviam tentado enfraquecer a Alemanha fisicamente mas fortaleceram na geopoliticamente bom chegamos à conclusão que o tratado de Versailles de fato pessoal foi um fracasso então numa perspectiva de longo prazo a Alemanha ficou em uma posição muito melhor para dominar a Europa depois de Versailles do que estivera antes da guerra que eu também já tinha chamado a atenção de vocês a Alemanha do pós-primeira guerra mundial vai se tornar quer dizer a Alemanha do pós-primeira guerra mundial fica muito mais forte do que a Alemanha da primeira guerra mundial certo pessoal isso tanto do ponto de vista militar quanto também do ponto de vista geopolítico então para finalizar assim que ele se livrasse das algemas do desarmamento o que era inevitável no tempo a Alemanha fatalmente emergia mais forte do que nunca Harold Nixon resumiu a questão viemos a Paris essa frase é fantástica viemos a Paris certos de que a nova ordem estava prestes a chegar deixamos a cidade convencidos de que a nova ordem apenas estragara a antiga então veja que a constatação mesmo dos policy makers dos advices que participaram de todo o processo de negociação do tratado de Versailles reconheceram que o tratado de Versailles havia falhado havia falhado no seu objetivo ou de subjugação total da Alemanha ou de punir a Alemanha de forma que ela gradativamente ela se recuperasse mas não voltasse a ficar tão forte como era na verdade eles erraram no próprio cálculo de poder a Alemanha vai voltar muito mais forte e muito mais fortalecida do que foi a Alemanha da primeira guerra mundial tudo bem pessoal? não sei se foi muito rápido nessa apresentação do Prezi eu acho que ficou bem concatenado com o vídeo do professor Luíde por favor opa professor não eu ia perguntar então se no caso da primeira guerra a Alemanha enfim não foi nem totalmente subjugada e nem tipo por exemplo e foi totalmente humilhada ao mesmo tempo que não foi totalmente subjugada a gente pode dizer que depois da segunda guerra ela foi totalmente subjugada por ter o território dividido entre as quatro potências dominantes? sim sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida mas veja o vídeo o cálculo de poder para derrotar a Alemanha da segunda guerra mundial precisou de quem? dos Estados Unidos e principalmente da União Soviética e principalmente dos britânicos até tem uma brincadeira que você já deve ter visto esse meme que os americanos estão em terceiro no pódio da segunda guerra mundial estourando champanhe os soviéticos em primeiro e os britânicos em segundo mas até a própria Condoleza Rice que foi parte do governo do Bush Jr ela disse acredito na sua tese de doutoramento que a União Soviética foi do ponto de vista militar a grande vitoriosa da segunda guerra mundial ela derrotou de fato a Alemanha ela derrotou de fato a Alemanha embora como o próprio professor disse não sei se vocês prestaram atenção naquela parte achei muito interessante são os vencedores da guerra que normalmente contam a história que contam a história são eles que dão a narrativa da história da guerra porque é claro é um olhar do vencedor muitos vencidos contam de como foi a guerra e foi assim tanto na primeira quanto também na segunda guerra mundial pessoal tranquilo perfeito então hoje tratamos a respeito do período entre guerras falando sobre o Wilson e o Tratado de Versailles eu acho que saem duas questões importantes da aula de hoje a primeira a primeira questão que eu acho importante amarrar fazer esse comparativo do pós Viena com o pós Versailles é uma questão de prova já antecipo para vocês já antecipo para vocês a partir de hoje dia 12 de julho e uma segunda questão que eu acho que ela é válida em termos de reflexão é a respeito do Tratado de Versailles se o Tratado de Versailles eu acho que vocês já estão também bastante convictos em relação a isso se o Tratado de Versailles pode ser visto como um fator ou como desencadeador ou catalisador para tanto a ascensão do Hitler quanto também para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial então eu queria também que vocês refletissem um pouco a respeito disso refletissem um pouco a respeito disso se o Tratado de Versailles pode ser visto como uma causa para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial uma causa para a própria ascensão de Hitler dentro da Alemanha então esse é um outro ponto que eu acho que é importante a gente ter do nosso encontro de hoje espero que a aula tenha sido satisfatória o vídeo eu acho que foi muito lucidativo de trazer esse período tão importante do período entre guerras eu acho que o vídeo foi bastante interessante nesse ponto e eu amarrei aqui alguns pontos tanto naquele texto inicial do Tratado de Versailles de ter esse caráter extremamente primitivo bastante agressivo bastante retaliador em relação à Alemanha e agora esses pontos que eu acabei de trazer para vocês em relação ao texto do Kissinger que está tanto relativo ao papel da França a reconstrução da Alemanha que vai ser uma reconstrução rápida e ela sai mais fortalecida do que nunca e principalmente o papel americano de apresentação dos seus 14 pontos na figura do presidente Wilson tudo bem pessoal alguma dúvida algum questionamento uma dúvida sobre essa questão do fortalecimento da Alemanha a ideia de um fortalecimento é tipo de um fortalecimento relativo ao mesmo tempo que a Alemanha se reconstruía e as outras estavam se enfraquecendo engraçado né João amarrando com a sua a sua fala o apaziguamento que é o reconhecimento das injustiças de Versalhes porque novamente eu reitero isso o apaziguamento francês o apaziguamento britânico nada mais é do que reconhecer que erraram Versalhes então a política de desarmamento a política de redução do investimento militar de 30 é reconhecimento das falhas de Versalhes e uma coisa curiosa enquanto os alemães já na gestão de Hitler estão se rearmando britânicos e franceses diminuem os investimentos em defesa quer dizer não vai ser no mesmo patamar não vai ser a corrida armamentista no mesmo patamar de alemães britânicos e franceses tanto que o Hitler disse já em 1945 antes dele se suicidar segundo as fontes historiográficas que ele disse que deveria ter começado a guerra em 1938 que deveria ter começado a guerra a partir de Munique do acordo de Munique de 1938 que a Alemanha estava muito mais bem preparada e os países franceses e a Grã-Bretanha não estavam tão bem preparados para um começo de guerra se fosse em 1938 um ano antes em setembro de 1938 e não em setembro de 1939 vocês sabem que depois do acordo de Munique que os britânicos começam a fazer um alto investimento do ponto de vista militar que aí eles ficaram desconfiados de fato o Hitler não quer somente reparar as injustiças adversárias ele quer muito mais do que isso é só em 1938 que eles vão perceber quais eram de fato as intenções de Hitler no palco no plano internacional porque no primeiro momento eles reconheciam que era apenas reparar as injustiças adversárias depois de fato eles vão começar a enxergar melhor quando o turbilhão da guerra já se aproxima de fato até na aula número 11 eu vou trazer detalhes disso dos investimentos militares tanto de franceses ingleses e alemães para vocês terem uma noção em 1938 como que estava a situação militar dos três países eu tenho até um paper que eu fiz a respeito disso que trata a respeito do ano de 1938 a respeito da atuação dos britânicos principalmente em 1938 daquela cena patética do Chamberlain voltar a Londres e com o papel nas mãos dizendo eu trouxe paz para a Europa eu trouxe paz para a Europa com o acordo de Munique mal sabia ele que em 1939 já teria a segunda guerra mundial acho que mais ridículo que essa frase e esse gesto patético do Neville Chamberlain de balançar o papel e dizer que trouxe paz à Europa foi do Gordon Brown vocês devem se lembrar recentemente o Gordon Brown disse que tinha trazido a solução para a crise de 2008 não sei se vocês já viram esse vídeo ele fala na Câmara dos Comuns eu trouxe a solução para a crise econômica e aí os membros do Parlamento da Câmara dos Comuns começam a rir do Gordon Brown que era o primeiro ministro britânico naquele momento pessoal alguma dúvida antes do final da gravação? não? ficam alguns minutos então para conversar com vocês caso não já desejo então uma boa semana para todos espero que tenham gostado da aula grande abraço para todos bons trabalhos ao longo da semana valeu pessoal tchau 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 tchau